A maravilha da graça de Deus é que nós temos sempre o tu, porém. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor e subiu da minha oração no teu santo templo. Irmãos, a razão, então, pela qual Jonas aponta tanto o seu próprio pecado, quanto o pecado de Israel, quanto o pecado das nações, está no verso 8. Ele diz, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Os que adoram ídolos vãos. Idolatria, irmãos, é quando nós colocamos a nossa confiança em algo que não é Deus. A nossa esperança em algo que não é Deus. O nosso amor em algo que não é Deus. O nosso desejo em algo que não é Deus. E a nossa crença em algo que não é Deus. A idolatria é tirar Deus do trono da nossa vida. E por coisas, pessoas, ideias, métodos. Idolatria é um pecado terrível, pois é um primeiro pecado que nos afasta de Deus. Pois está no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Meu irmão, talvez você possa estar confiando em coisas que não é Deus. Talvez você possa estar pondo esperança em casamento, esperança em dinheiro, esperança em filhos, esperança em uma condição melhor de vida, em sonhos, em realizações, em vida profissional. Não sei qual é a idolatria que você está passando. Não sei qual é a coisa que você está colocando no lugar de Deus. Que você está colocando a sua confiança. Não sei, meu irmão. Mas qualquer um que adorar a ídolos vãos, abandonam aquele que é misericordioso. Mas o nosso Deus de misericórdia não nos permite ficar no pó. Mas ele nos levanta onde estivermos. Porque ele é o nosso Deus. Nos comprou com alto preço. Nos comprou com o sangue do seu filho. Então, aqueles que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor. Arrependa-se da sua confiança no dinheiro. Arrependa-se da sua confiança nas drogas. Arrependa-se da sua confiança no álcool. Arrependa-se da sua confiança no sexo. Arrependa-se da sua confiança em pessoas, em ideologias, em políticos. Abandone a sua confiança de que o nosso país será melhor por meio de ideologias. Abandone a sua confiança de que a sua família estará melhor, com um emprego melhor. Abandone a sua confiança em ídolos vãos. Volte-se para o Senhor, pois ele é misericordioso. E o verso 9, então, Jonas diz. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Jonas havia prometido ser profeta. E Jonas, então, havia descumprido sua promessa. De ser o profeta que profetizaria as nações. E ele agora diz. O que eu prometi, eu cumprirei. Eu vou te oferecer sacrifício. Eu vou cumprir o teu propósito, Senhor. Sabe por quê? Ele termina no verso 9 dizendo. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor dá a sua salvação a quem ele quer. Deus dá o seu perdão a quem ele se agrada. Deus concede sua misericórdia a todo aquele que o busca. E se você buscá-lo, meu irmão, se você abandonar a sua idolatria, se você abandonar a sua falsa esperança, se você abandonar aquilo que está substituindo Deus no teu coração, o Senhor salvará a tua vida da condição na qual você está. Porque ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Meu irmão, Deus é misericordioso diante do clamor de Jonas. E leva ele a perceber que os idólatras abandonaram ao Senhor. Mas é ao Senhor que pertence a salvação. E é só nele que encontramos a verdadeira esperança e a verdadeira alegria. Meu querido irmão, essa mensagem falou profundamente a nação de Israel. Sabe por quê? Porque na nação de Israel, a nação estava idólatra. A nação de Israel havia abandonado a Deus. E a mensagem de Jonas está sendo para essa nação, dizendo, vocês são idólatras. Vocês abandonaram ao Senhor. Mas voltem-se para o Senhor, porque a ele pertence a salvação. Jonas, então, que deveria pregar a destruição de Nínive, ele desconfiava que Deus salvaria Nínive. E ele não queria pregar para Nínive. A gente vai entender isso mais adiante. Porque ele sabe que ao Senhor pertence a salvação. E ele não queria levar essa salvação aos inividas. Meus irmãos, talvez a tua vida não está sendo instrumento de Deus. Talvez o Senhor te chamou para ser um testemunho vivo da salvação de Deus. E você talvez não tenha sido. Isso provavelmente por causa de pecados não confessados. Mas a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por quê, meu irmão? Porque ao Senhor pertence a salvação. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto está perto. A Am зарracia.